Me pegou de errado, meu irmão Por que cê vem assim doido, hein, véi? Por que cê vem assim nervoso? Toma aí na boca? Na hora, véi! Dá a mão na boca! Desceu! Na boquinha aqui, ó! Só vou deixar você zoeiro! Pai, namora, eu assisti um burro desse aí, tá na vera mesmo assim, véi! É pro cara se aposentar, porra! Isso aí foi bem na... na bocanha, hein! Me pegou de um dia que eu tô bom! Pode me comer! O bicho é chato pra cacete, véi! Toma aí, ó! Vou amassar boi! Mulher tá louco aqui, pô! Não vai deixar eu brincar mais, não! A sequência desse cara é... É duzentos hit, pô! Não para, não, véi! Vou te bater até te virar do aviso! Cara, não dá! Mulher tá doida! A mulher usou droga! Toma no pé do vídeo, cacau! Pera aí, mano, que eu tô na menopausa! Bata em mim! Mas pelo menopausa! A boba da pé desconcertou a mulher e me mandou uma munheca! Chega! Essa mina... Ela é louca! Essa mina... É maluca! A mulher não para de bater, pô! Ela parece uma máquina! Cala a boca! Eu sou do Brasil, nunca desisto! Porque eu sou indigestível!